E aí galera do canal da WSérie Games, Locke aqui na voz galera, dessa vez para trazer para vocês um rumor aí que alguns de vocês estão falando que a trilogia de God of War pode receber uma remasterização para o Playstation 5 galera, é! Como vocês já sabem aí, se gostaram do vídeo deixa aquele like, se inscreva no canal se não estão inscritos, compartilhe seu vídeo com o Tô Samus que vai ajudar demais na divulgação e vamos trocar alguma ideia sobre isso aí. Galera, assim, vocês sabem que agora está na era dos remasters né? As empresas estão sem criatividade nenhuma para criar jogos novos e aí a onda é remasteriza e faz remake de tudo que você possa imaginar Só que por incrível que pareça, uma remasterização ou até mesmo um remake da saga grega de God of War faz sentido galera porque o God of War, o primeiro God of War é um jogo que ele já tem quase 20 anos de existência Então assim, faz sentido você trazer ele para os modos atuais para a galera de hoje poder jogar Só que assim, eu não quero ver um God of War remaster ou um God of War remake no Playstation 5 com a bosta daquela câmera over the shoulder que eles fizeram no God of War 2018 e no God of War Ragnarok Para mim, é o que eu já falei, aquela câmera lembra muito Dark Souls A câmera, o nível em cima do bicho, você ter que montar build, isso aí lembra Dark Souls E se fosse para God of War lembrar Dark Souls, eu jogaria Dark Souls cara Faz um careca lá, põe uma tatuagem vermelha nele, finge que é o Kratos e joga Dark Souls Se forem fazer esse remaster ou esse remake, que eles respeitem o jogo o suficiente Para manter a gameplay antiga que a gente tanto adorava galera A gameplay de Hacking Slash, aquele gameplay frenético, rápido, que você esquiva para os lados Como vocês estão vendo aí no remake do God of War, o gameplay de fundo Galera, aquele gameplay era perfeito Os caras simplesmente mexeram num time que estava ganhando Ai, mas a câmera mais preta do Kratos, mais íntima, que não sei o que, mais íntima é minha bomba Tem que fazer o jogo da maneira como ele é, o Devil May Cry 5 Atualizaram o jogo, colocaram novos gráficos, novas gameplays, um novo modo de contar a história Mas mantiveram o gameplay gostoso que fez a saga galera O God of War mudou demais, fora o Kratos, pai de família Que deixa aquela bosta daquele moleque que está lá gritar com ele, como se já não bastasse O cara é o fucking deus da guerra Destruiu o Olímpico inteiro, pôs fogo na Grécia, acabou com tudo Para deixar a bosta do moleque gritar com ele Já começa daí, o Kratos do God of War 2018, ele perdeu o título de deus da guerra Ele perdeu as bolas também Que o moleque gritar com ele é a pior coisa que existe de jogo E aí você vai para o God of War 2018, e aí você não tem uma criança pau no cu Você tem um adolescente pau no cu Então além de ser uma folga do Atreus, graças a Deus Eu queria ver o Kratos nos moldes antigos Com o gameplay frenético, aquele gameplay que a gente gosta de jogar Hack and Slash pauleira com gráfico de ponta Quer fazer mudanças? Mudanças precisam ser feitas? Sim, na história Porque a história do God of War 3, dos God of War antigos Ela era muito mal contada, com poucas cutscenes Muitos diálogos de texto, então eles podiam desenvolver melhor a história Colocar capítulos extras, essas coisas, sem cortar nada Não me vem cortar crônios, não me vem cortar boss, não me vem fazer isso Não, se for para adicionar, inclua Inclua mais cutscenes Inclua mais arquivos de texto Podia mostrar o que os olimpianos estavam fazendo enquanto o Kratos colocava fogo no mundo no God of War 2 Podia mostrar o que o Zeus estava fazendo O que o Poseidon estava fazendo Como eles estavam se preparando para a Guerra do 3 Podia colocar cutscenes extras, até mesmo bosses extras no God of War 3 Que teve alguns deuses que o Purtis nem sequer enfrentou Podia mostrar a movimentação que estavam sendo feitas antes disso Como é que o Ares estava reagindo Como era a história do Ares no Olimpico Tudo isso podia estar incluso no God of War Remake Mas respeitando os moldes e a jogabilidade antiga Não me venha com câmera atrás do ombro, não Porque isso aí foi o pior erro que o God of War 2008 cometeu na minha opinião Ele acertou nos gráficos, acertou no modo de se contar a história Errou pra caralho no A3 e nessa bosta dessa câmera atrás do ombro Pra mim essa câmera não faz o menor sentido Mas assim, se vier, que venha pra adicionar Mas se tratando da Sony, é melhor não esperar muito